Hoje apresentamos... Rumo ao Espaço! Hoje as crianças estão brincando de serem astronautas. Vamos descobrir o universo! Ah! Minha roupa! Hum... Nesho! Nesho! Pode me ajudar com a minha roupa? Nesho! Sem minha roupa não posso ser um astronauta. Me ajuda! Agora eu não posso. Estou explorando aqui. Crianças, o que houve? Nesho! Destruiu os planetas! Eu estava explorando. Agora como continuaremos brincando? Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Um astronauta me disse... Que estavam brincando com os planetas. Mas agora estão quebrados. Eu não consegui brincar, Herói. Hum... Já entendi. Eu conheço um lugar onde podemos continuar brincando. Arafa, podemos ir? Mas é claro, Herói. Sim! Para fazer essa viagem, o Tony precisa de muita energia. E vocês, amiguinhos, querem nos ajudar? Sim! Querem mesmo? Sim! Tem certeza? Sim! Claro que sim! É pequeno, é gigante, é fascinante. Sim! Com suas mãos e as minhas mãos, vamos adiante. Alegria, sua energia é impressionante. Todo o Tony é uma aventura gigante. Chegamos! Bem-vindos ao Parque dos Planetas! Uau! Que incrível! Alguém belisque! Uau! Com esses propulsores mágicos, vocês poderão brincar e se divertir. Sim! Como se usa isso? Uau! 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 Que interessante! Nesho! Pode me ajudar a usar o propulsor? Estou explorando, bom! Agora não! Uau! 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 O que aconteceu, amigos? A minha roupa não funciona! E não consigo brincar, herói! Hum! Já entendi! Acho que o Witch Wicker nos mostraram uma coisa! Uau! Socorro! Oh, Rocky! Meninas, vocês podem me ajudar, por favor? Claro, Rocky! Ah! Oh! Ah! Obrigado! Hum! Ah, desculpe! Vou ajudá-lo com o seu propulsor! Você tem que apertar os dois botões ao mesmo tempo! Ah! Ah! Obrigada, Nesho! Ah! Funciona! Legal! Pode me ajudar com isso? Sim! Sim, sim, faremos! Sim, sim, faremos! Com força! Sim, sim, faremos! Sim, sim! Ajudando, ajudando, nós vamos crescer Com força e sorriso nós vamos fazer Ajudando, ajudando, somos muito mais Essa amizade nos faz alegrar Sim! Sim, 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 sim! Bem legal! Sim! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim, faremos! Sim, sim! Ajudando, ajudando, nós vamos crescer Com força e sorriso nós vamos fazer Ajudando, ajudando, somos muito mais Essa amizade nos faz alegrar Sim! E agora... Olhem! Olhem! Uau! Que lindo! E vocês, amiguinhos? A quem vão ajudar hoje? Até a próxima! Hoje aprendemos como é divertido ajudar os nossos amigos Vão de novo lá! Vão de novo lá! Por favor, por favor, por favor Peça sempre por favor E agradeça ao Telo de Sol O Céu, o Rio, o Mar, a chuva E é diferentebottor E as referências